Olá, tudo bem com você? Estou aqui para fazer um convite muito especial. Pela primeira vez estou sorteando minha obra completa de livros. Então você vai poder receber, ganhando o sorteio, no conforto da sua casa, com frete pago, nove obras preciosas. Então são cinco livros da coleção Pontes de Mutação na Saúde, que tem um artigo meu e artigos de cientistas e pesquisadores de ponta do mundo todo, como o doutor Amito Goswami, o doutor Massaro Emoto, o doutor Lair Ribeiro, o doutor Cícero Coimbra, enfim, são obras com o que há de mais novo e inovador a nível de saúde integral, de medicinas naturais e de transformação pessoal. Você vai receber também o meu último livro, Deu um Salto Quântico na Sua Vida, já um best-seller, você vai poder receber também o meu primeiro livro, Princípios Quânticos no Cotidiano, já na sexta edição, outro best-seller, e os volumes 1 e 2 dos meus livros voltados para empoderamento pessoal, que são reflexões quânticas para viver melhor. Então está aí um conteúdo muito precioso, esse sorteio é aberto, você pode compartilhar com quem você quiser, a ideia é que a gente possa levar para as pessoas conhecimentos de qualidade, são os conhecimentos que me transformaram, são os conhecimentos que me empoderaram e hoje eu sou um propagador de tudo isso e fico muito feliz cada vez que uma pessoa acessa esses conhecimentos e espalha para que a gente possa ter um mundo melhor. O sorteio vai ser no dia 22 de outubro, às 19h30, eu vou fazer na minha fanpage, arroba DR Quântico, arroba Doutor Quântico, seria o símbolo, eu vou fazer diretamente da Suíça, onde vou estar fazendo um workshop na minha segunda torneia quântica pela Europa, vou ficar na torcida para que você seja o ganhador, seja a ganhadora, compartilhe que mais pessoas possam usufruir dessa oportunidade, na verdade um grande presente de final de ano, um grande abraço e boa sorte para você.